MENORI NA INSIDA INVOLVE ATIVIDADE POLÍTICA E SOCIEDADE CIVIL CONSIDERA CULPA HUSSE POLÍTICA NA INSIDA Diretora Executivo As Injustice and Rights José Luis Oliveira declara MENORI NA INSIDA 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 MAG ATU HANORI ENSTURONTES INSIDA LA OS ATO BA SERVI FALI PARTIDO TAMBANA N啊 HUSSE POLÍTICUNA INSIDA ATU E IHA CONCIÉNSIA ODI LA BELE ENVOLVE MENORI NA INSIDA IHA ACTIVIDADE POLÍTICUN SI DA IHA EDUKASAN LA OS ATU HANORI SAVA PARTIDO NA INSIDA Digitib inspired by UNSIDA E não é que tem que ir à consciência e à política, mas a política, quando tem, usa o termo, quando tem cadeira, a gente sabe que tem fraqueza e tem Estado. Não é o professor, não é o professor, não é o pessoal da saúde, não é o funcionário público, não é o funcionário da saúde, não é o funcionário da saúde, não é o funcionário da saúde, não é o funcionário da saúde. Em vez de reforçar, se está a gente tem capacidade, se está a gente tem profissionalismo, se está a gente tem que servir ao público, mas a gente tem que partidarizar, se está a gente tem que partidarizar, não é o pessoal da saúde, não é o funcionário da saúde, não é o grupo, não é o família, não é o senhor. Será que ainda não tem que estar? A gente não sabe, ainda não tem que partidarizar. A gente não tem que questionar a política, se está a gente. Antes, na Comissão Guia e o Parlamento Nacional, nem betrata o assunto educação, juventude e cultura na cidadania, questiona o manor em Naimbalo, nem bet envolveram e a atividade política. Emerenciana Martins, Zayme dos Santos, GEMEN. Obrigado. Obrigado.